Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Insatia Este joguinho de minhocas carnívoras maneironas que já está quase sendo lançado Essa ainda é uma versão demo, demonstrativa, muito boa, ela está quase lançando, ela está completinha Seguinte ó, nessa gameplay eu vou mostrar para vocês a última fase, que é a fase 15 Aquela fase de mundo aberto, onde uma minhoca come a outra e vai ficando gigantesca Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, para dar um play e bora jogar essa versão maneirona final, praticamente final de Insatia Bora lá Galera, seguinte Eu sou essa minhoca gigantesca aqui E o meu objetivo é ir devorando as minhocas que são menores que eu Ou ir pegando a rabeta Nossa velho Calma aí Ou ir pegando a rabeta das minhocas que são maiores que eu Porque é o seguinte, eu consigo comer tudo que é menor que a minha cabeça Eu não consegui pegar aquele negócio Tudo que é menor que as minhas garras ali, eu consigo devorar Se eu fazer isso aqui, eu dou um mega de um pulão Espera aí que eu errei Dou um mega de um pulão E devoro as outras minhocas Tem como comer também esses besorrinhos maneirões E assim vai Vamos pular e vamos para cima dessa gigantesca Beleza Mas toma cuidado para ela não te eliminar Nossa, morri O que aconteceu? Virei um grilo Mas o que é isso? Não quero jogar com grilo Vamos jogar Recomeçar Eu quero ficar gigantesco Bora lá que eu vacilei e morri Olha o meu grilo Nossa Eliminei, boa Tô pegando o jeito Fazia tempinho aí que eu não jogava esse joguinho maneirão Eliminei, boa Volta comer Quanto maior você fica, mais difícil é Dessas minhocas conseguirem tirar um pedacinho de você Eliminei, boa demais Já tô com 38, 39 pontos de tamanho Nossa, peguei o negócio E agora pra tirar? Cadê as minhocas? Ah, perdi Quero pegar de novo Não dá Tá É, tem que esperar recarregar ali Quando recarregar Eu volto pra pegar novamente Enquanto isso a gente vai achando As outras minhocas gigantescas Pra gente Nossa, eu também dessa Pra gente pegar Ela tá maior que eu, velho Então pulo Beleza Peguei a rabetinha dela Mano Tá muito grande Eu não foge Ele Não, não Não elimine Nossa, não vai conseguir pegar Elimina ele Peraí Mano, circulei ela E consegui Eliminar A minhoca gigantesca Mano Eu tô com 56 pontos Velho Ela tava muito Muito maior que eu Eu não sei o que eu fiz Consegui circular ela Fui devorando ela aos pouquinhos E consegui Eliminar A minhoca gigantesca Agora eu vim aqui Pego aqui O capacetão Olha que legal Parece eu ali no mapa Eu não tinha visto Parece que só tem mais uma E ligo Vai eliminar ela Nossa, eu me cortei E eu me cortei Olha só que bestão, velho Agora eu vou ter que vir por aqui E ir devorando Eu mesmo, velho Mano, é riscado pegar esse negócio Bora aí Vamos voltar ao tamanho que eu tava Eu tava com 50 e pouco Já voltei a 50 e pouco Boa, beleza Elimina Boa, eliminei Mano Esse joguinho é muito maneirão É o joguinho de minhocas carnívoras Nossa, mas o tempo todo vai aparecer Noutras minhocas, velho Mas eu sou o maior do mapa Elimina Elimina Boa Faz a curva Pulou E eliminou Quase errei Pulou Pulou E eliminou Boa demais Já consigo pegar? Consegui Boa Calma aí Vamos ver Quando eu vou Vamos sair daqui Calma Elimina ela É bem de boinha Vou fazer a curva aqui Pra eliminar ela Tomara Olha essa bestona Cara Comeu uma parte de mim Não, vem cá Sua bestona Eliminada Deixa eu achar Uma minhoca gigantesca Pra queimar ela Com o meu laser Mano, mas cadê? Lá, tem uma ali embaixo Vou pular Chegando perto dela Eu uso o laser Cuidado Não corta aí O seu besta Cara É muito difícil Utilizar o laser Sem se cortar Tem que ser muito bom Aqui Elimina Elimina Cuidado Não pulo E elimina Boa Demais Galera Vamos fazer O seguinte Deixa eu Vim Eliminar Essa minhinha Aqui Antes que ela Me elimina Cadê sua bestona Cadê sua bestona Vou te circular Galera Vamos fazer O seguinte Se você Assistiu O vídeo Até aqui Eu quero Que você Comenta Aí embaixo Nos comentários Minhoca Carnívora Velho Minhoca Carnívora Mano Se você Comentar Minhoca Carnívora Aqui embaixo Nos comentários E depois Logo em seguida Fazer uma Pergunta Ou se não quiser Fazer uma Pergunta Não faz Mas se você Fizer uma Pergunta Eu respondo A tua Pergunta Beleza Então comenta Aí embaixo Nos comentários Minhoca Carnívora Eu quero Eu quero Usar O Laser Velho Boa Demais Eu não Me cortei Olha que Milagre Ha 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 Não Caraca Velho Beleza Olha o tamanho Das minhocas Eliminei ela Velho Do nada Aparece Umas minhocas Gigantesca Elimina 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 Que susto Achei que eu tinha Me cortado Ó 60 pontos Eu não vi Qual foi Meu record Acho que o máximo É 60 pontos Parece Uh cara O que que ela Tá me cortando É morrer Vai morrer Sua besta Ah é daqui Que surge as minhocas Viu Minha Boa Ó O máximo Ali em cima É 60 pontos Então não importa O meu tamanho O meu máximo É 60 pontos Cara Eu vou fazer a curva aqui Vai pegar minha rabeta Essa bestona Eliminei Boa Vamos dar uma volta Pelo mapa Mano Que joguinho Maneiro Cara Muito legal mesmo Me cortaram Foi a bestona Que me cortou Ah Sua espertona Vou voltar 60 pontos Elimina Elimina Cara Esse joguinho Quando ele for lançado Se ele for lançado O modo online Vai ser muito maneirão Velho Vai ser muito maneirão Imagina Modo online Que que é isso Velho Cadê eu Nossa Cortado Velho Imagina O modo online Com essas Minhocas Maneironas Carnívoras Nossa Velho Vou ter que eliminar Você assim Meu Deus Velho Nossa Eu tô pequenininho Meu Deus Cara Não tem como Se manter gigante Velho Você do nada É Eliminado Tá Tô dominando o mapa Eu não posso ficar lá perto Lá onde que nasce as minhocas Porque elas vão lá E pegam a minha rabeta Mas velho Se você tá gostando do vídeo Não se esqueça Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Que eu lançar Ative o sininho De notificações Porque assim você vai receber Todos os vídeos Que eu postar Beleza? E se você ainda não me segue No Instagram Me siga lá também Que eu posto Várias coisas maneironas Elimina Elimina todo mundo Velho Dá uma devoradinha aqui Nesses insetos maneirões Mano Muito legal Muito legal mesmo Esse joguinho aqui Elimina Elimina Esse bestão Cara Eu não posso ficar aqui Velho Nossa As minhocas devoram a minha cauda Mano Eu botei um ovo Eu botei um ovo E vai eclodir Ah não Velho Eu botei um ovo E voltei a ser pequenininho De novo Mano E agora? A minha mãe Vai me demorar Que é isso E agora? Nasci uma Mioca preta Galera Caraca Eu tava gigantesco Do nada Botei um ovo Nasci pequenininho Morri E virei uma Mioca preta Que que é isso? Vamos pegar a rabeta dela Aqui ó Meu Deus Velho Agora Eu sou Um anão Velho Que que é isso? E voltei A ser Vermelho Nasci grandinho Legal demais Velho Tá bom Joguei bem Consegui o máximo De pontos possíveis E agora eu vou voltar Lá pras outras fases É o seguinte galera Velho Ó Que que é isso? Aqui tem outras fases Também tem muita fase Pra jogar Hoje o vídeo foi esse Eu mostrando a última fase Do Insatia Lembrando que ele vai lançar O jogo completo Ainda esse ano Não sei quando Mas vai lançar E vai ser muito maneirão Ó Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Todas essas outras fases Pra vocês E essa fase Maneirona Aqui Também Essas 5 fases Então galera Muito obrigado Por assistirem Me sigam nas redes sociais Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho De notificações Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Valeu E tchau